Podes! Mas não podes mexer. Porque o meu braço sai que apoiou. Vai! Silêncio! 3, 2, 1... Ação! Estás bem? Boa noite! Ótimo! Como é que foi hoje? Olha que é giro! Foi para o Joana, sabias? Sim! Ela está bem? Está! Fomos ao Terreiro Passo. Fomos nojar à Baixa. Vemos uma volta de um pelucheado. Foi muito fixe. Já tinha saudades dela, sabia? O que é isto? É a pintura. Ou parte? Pica! Anda a prender? Por acaso gosto imenso desta técnica. A sério. Acho que vou começar a aplicá-la em minhas picadas.